Gente, como eu falei, né, a gente tá aqui, é o bairro das Palmeiras, em Cabo Frio, tá vendo, tem um canal do lado de cá, esse canal aqui, é o canal do Itajuru, que ele desemboca lá na lagoa de Araruama e também no mar aqui, que é a praia do Forte, que é do outro lado, né, do meu lado, né, do lado esquerdo, é, essa sombrinha, agora eu tô filmando, peraí, deixa o vídeo ficar um pouquinho maior, senão vai ficar muito pequenininho, igual que o bairro da Palmeiras, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, esse é um barca-vela, né, sei lá, acho que é um caia-cavela, sei lá, vende-se isso aqui, que eu não sei que porra é essa, é um barco, né, mas um barco sem ser estresse, esquisito, cacete, bota-vela, eu acho, né, Alisson? O quê? Vai! Ah, ele vai querer que a gente trabalhe lá, não quer trabalhar não, quando era nosso a gente não trabalhou, né não? Entendeu? Vou levar o pacão, vou levar o pacão, vou trocar o pão de tangerina aqui no lugar. É, depois que terminar lá, entendeu? Ele vai pagar, entendeu? Sim. O seu Jorge não vai querer mexer na cerca lá dele? Claro, se a gente não comprar o outro, vai ter que mexer, o Dan's Man vai ter que mexer, só se a gente comprar o outro que não, né? Tem, mas também não pode botar este terreno pequeno também, não. Não, é medida, é aquela medida que tá no documento, é. É, ele falou que quer botar menor do que aqui. Não, que menor do que aqui, o quê? Menor do que tá lá, por quê? Porque tá 3 metros a mais, eu acho. Não, se for tirar, é pra tirar um pacinho assim, ó, 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 daqui até aqui só. Não, mas tem que tirar 3 metros, tem que ser na medida certa. Tá na medida certa já. Não tá, não, meu filho. Claro que tá. Não está. O Gaguinho me deu certo. Quem me deu certo? Porque o Gaguinho não faz nada certo. O Gaguinho é bagunça. Ele só quer ficar ali pra gente filmar ali? Aqui. Quer fazer uma foto ali? Vou cortar o vídeo aqui. Tô, agora eu vou cortar.